Música Meus amigos, minhas amigas, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre negaram, nesta manhã, o pedido dos advogados da Telex Free para os serviços serem retomados. A corte votou por 3 a 0 e manteve a decisão da juíza Thais Calil, da segunda vara cível da comarca de Rio Branco. Repórter Wesley Moraes, o bom menino acompanhou o julgamento. Imagens roios. Desde o dia 13 de junho, as atividades da empresa Telex Free estão bloqueadas por uma decisão da juíza Thalys Calil. Na manhã de hoje, mais um pedido de reconsideração foi negado aqui pelo Tribunal de Justiça do Acre. Os desembargadores e também o relator Samuel Evangelista, Valdirene Cordeiro e Regina Ferrari negaram esse pedido. Aqui fora, vários divulgadores da Telex Free se concentraram. As informações estão sendo repassadas a ele. O que aconteceu na sessão? Estou aqui ao lado de um divulgador, é o Madson Barbosa. Madson, como você recebeu essa notícia? Mais um pedido negado e as atividades da Telex Free continuam bloqueadas. Já sabemos com muita tristeza, né? Porque tínhamos aí uma esperança, uma firme convicção que iria tudo sair bem, né? Que nós seríamos beneficiados hoje com a votação dos desembargadores. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Vamos aguardar mais um pouco ainda. A justiça vai se pronunciar daqui mais umas duas semanas. E continuamos na esperança aí que dê tudo certo. Certo. Muito obrigado pelas informações. Nós também conversamos com os advogados da empresa. Veja. A empresa respeita a decisão do tribunal, entende, compreende. E apesar da medida julgada agora não ter sido reconsiderada pelo nobre relator e pela nobre colher da Câmara, nós tomaremos todas as medidas judiciais cabíveis para que a empresa possa continuar a sua operação. Porque até o presente momento não foi provado em nenhum momento a existência da pirâmide, como dito e alegado pelo Ministério Público. A empresa vai tomar todas as medidas possíveis e necessárias para impetrar os recursos pertinentes à situação. Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto